O método comum dos estudantes prepararem para o exame de admissão é a resolução dos exames. Não que, na verdade, eu defenda aqui que a resolução dos exames é um modo errado de preparação. Só que, na verdade, é enquadrado no momento errado. Não deve ser o primeiro passo a ser dado. É necessário que, antes da resolução do exame, você estude um pouquinho mais cada tópico que você vai resolver o exercício. Ou seja, se você vai estudar matemática e o primeiro tópico que aparece no exame de admissão é sobre teoria de conjuntos, é necessário que você não só resolva aquela determinada questão, mas sim vá ler tudo sobre teoria de conjunto e volte a resolver a questão. Por que você tem que fazer esse exercício? É porque, na verdade, se você se limitar só em resolver aquela determinada questão, você só estará preparado para resolver aquela questão. Você não estará preparado a resolver qualquer questão dentro do tópico de teoria de conjuntos. Para que você consiga resolver qualquer questão, é necessário que eu utilize o método que eu falei aqui, rever tudo o quanto tem a ver com teoria de conjuntos. Só assim você conseguirá ter mais familiaridade, mais intimidade com as questões que vão sair na sua prova, ok? Então, para isso, é necessário que você tenha, de fato, muito tempo. Um tópico que eu falei aqui dentro do canal, então eu vou colocar aqui um card, vai sair aqui em algum lugar. Você vai clicar para ver por que motivo você precisa de muito, muito tempo para preparar o seu exame, ok, pessoal? Então, muito, muito obrigado vocês terem ouvido até aqui. Não se esqueçam de clicar no gostei para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e partilhe para mais pessoas. E se inscreva no canal e nos ajude a crescer, ok? Nos vemos! Não é por favor, bro. Como é isso?